Música Agora iremos discutir sobre o papel da ciência e da tecnologia e o seu relacionamento com a sociedade. Na década de 70, o desenvolvimento do conhecimento científico era visto como fruto de um processo linear, que se iniciava por observações sem influências pessoais, ideológicas, políticas ou o que seja, seguidas de experimentações e induções. Como consequência, sentido ainda hoje, o ensino de ciências foi marcado como uma postura de que o conhecimento científico não deveria ser questionado e que o saber da ciência é verdadeiro, inegável e revestido de neutralidade. Além disso, acreditava-se que a ciência e a tecnologia eram sinônimos de progresso, crescimento econômico, melhoria de qualidade de vida e redução de pobreza. E o grande problema é que essa visão simplista e ingênua ainda é dominante em nossa sociedade. As relações entre ciência, tecnologia e sociedade podem ser discutidas e até mesmo observadas em reportagens de jornais e revistas, por exemplo, aquelas que trazem as grandes descobertas e contribuições da ciência. Podemos observar as relações CTS também em um documentário brasileiro chamado Nós que aqui estamos, por vós esperamos, produzido em 1998 e dirigido por Marcelo Massagão. O artefato mostra, através de montagens das imagens produzidas no século XX, o período de contrastes entre o mundo que se envolve as duas grandes guerras mundiais, a banalização da violência e o desenvolvimento tecnológico. Assista um trecho dessa produção. O que quer que faça? O trecho dessa produção. O trecho da sua população. Amém. 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 contexto da época. Uma delas é o carro Ford T, resultado do trabalho árduo de operários que nunca teriam acesso a esse produto. Assim como o material bélico, que dizimou milhares de vidas, mas que foi desenvolvido por cientistas a mando de governos e empresas. Dessa forma, como a ciência e a tecnologia podem ser consideradas neutras e apenas benéficas, como é dito nos livros didáticos de biologia e outros materiais midiáticos.